Amigos e familiares do jovem Andrei Nascimento, que morreu em um acidente na estrada da Ribeira, se reuniram pra pedir justiça. A tragédia aconteceu há pouco mais de um mês, quando o carro em que ele estava capotou no meio da rodovia. Era um domingo... Era um domingo não, perdão, era um amigo dele, desculpa, que estava dirigindo o veículo, é que era um dia de jogo do Brasil. E o que mais revolta a família é que o rapaz não ficou no local pra prestar socorro. Agora, a família pede por justiça. Mostra. Os familiares e amigos agora convivem com a dor e com a revolta. Vestindo preto e com cartazes, eles seguiram encaminhada até o local onde o acidente aconteceu. O jovem Andrei Ziemer Nascimento morreu no dia 6 de julho, um acidente de trânsito em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Ele sempre foi um exemplo de pessoa, tanto em casa quanto na rua, tanto que vocês podem ver o tamanho da repercussão que isso tem. Os amigos dele, sabe, a gente quer justiça, porque não é certo, não pelo fato dele ter entrado em óbito, mas pelo fato da covardia da pessoa que estava junto com ele, deixar ele como se fosse um lixo, um nada. Andrei estava no carro como passageiro. O motorista era outro jovem. O que mais revolta a família é que eles eram amigos. Esse motorista saiu do local sem prestar socorro. O condutor do carro era Igor Gonçalves. Segundo a família de Andrei, eles estavam juntos num bar assistindo o jogo da seleção brasileira. Foi na volta pra casa que o acidente aconteceu na Estrada da Ribeira. Como que pode, né, um amigo que se disse ser tão amigo dele, como foi me falado, a mãe dele falou pra mim que eles eram os melhores amigos. Como que um amigo faz isso com o outro, né? Você faria isso com o seu amigo? Você deixaria o seu amigo morrendo dentro de um carro? Como tá a sua consciência hoje? Você consegue dormir em paz? Andrei tinha 23 anos de idade. Morava sozinho em Colombo. Trabalhava como mecânico e era apaixonado por carros. A família e os amigos agora carregam as lembranças de um jovem que era conhecido pelo jeito alegre e cheio de sonhos. Ele era um menino bem trabalhador. Ele trabalhava com mecânico desde 14 anos. Foi pro quartel, saiu do quartel, voltou a trabalhar como mecânico. Nunca deu problema, nunca incomodou ninguém. Sempre um menino exemplar. O motorista foi indiciado e responde em liberdade. A família de Andrei acredita que o veículo participava de um racha e o condutor perdeu a direção. Eles estavam em três carros, né? Um, o Igor com o Andrei, e mais outros dois carros. E estavam fazendo um racha. A hora que eles sofreram um acidente, um dessas outras pessoas tirou o Igor de dentro do carro e eles evadiram do local. A polícia civil informou que algumas testemunhas e o motorista já foram ouvidos na delegacia. O condutor foi indiciado por homicídio doloso. Quando há intenção ou se assume o risco de matar. Laudos são aguardados para a conclusão do inquérito. A gente está aqui hoje para buscar a justiça. Que ela seja feita da maneira certa. O que a gente quer é a justiça mesmo. Que ele pague pelo erro que ele cometeu. A gente está aqui hoje para buscar a justiça. A gente está aqui hoje para buscar a justiça.